Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer esse lacinho super fofo pra vocês, tá? Uma seguidora minha lá no Instagram mandou uma foto, tá? Pra mim tá reproduzindo esse laço. E eu acho que na foto ele estava com a fita 12 por dentro e a 9 por fora. Mas como eu tô sem a fita número 12, eu queria fazer logo, tá? E daí eu fiz ele com a fita número 9 também, tanto em cima como embaixo. E ele ficou muito fofo também, olha só que gracinha este laço ficou. Então é isso gente, espero que vocês já tenham gostado. Se você quer ver o passo a passo desse lacinho, continue assistindo o vídeo, curte, compartilhe, comenta o que você achou, tá? Se você tem algum laço, alguma dúvida que você queira que eu reproduza aqui no canal, vai lá no meu Insta e manda foto. Que eu venho aqui com muito carinho pra reproduzir pra você, tá? Assim como essa seguidora também pediu pra mim e eu trouxe aqui pra ela uma forma parecida com a foto que ela mandou pra mim, tá bom? Então continue assistindo o vídeo para ver o passo a passo. Então gente, pra fazer esse lacinho, eu vou, já fiz aqui uma parte dele, ó. Tá? A gente vai usar a fita de número 9, ó. De 38 milímetros, tá? As duas. Você pode estar usando também a parte de dentro, a fita número 12. Se você quiser que essa parte daqui fique mais saliente, essa daqui, tá? Porque eu não tinha a fita número 12 aqui pra fazer. E aí eu tentei fazer com a 9 mesmo, tá? E aí o que que eu vou precisar? O pedaço de dentro, que é o clarinho, eu vou precisar de 30 centímetros, tá? Dois pedaços de 30 centímetros. E da parte de fora, que é o rosa aqui no caso, eu vou precisar de um pedaço, de dois pedaços de 33 centímetros, tá? 33 centímetros. Então vamos lá. Ele é um lacinho bem cheio dos detalhes, né? Pra gente tá fazendo. Ó, mas fica muito fofinho. Vamos lá, então? Eu primeiro vou... Pegar aqui, ó, as duas partes, tá? Vou juntar. E vou dar um espacinho assim, ó. Mais ou menos de meio centímetro, tá? Mais ou menos meio centímetro. E aí eu vou selar essas duas partes juntas, tá? Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, deixando a mesma distância, tá? Também vou selar junto. Se tem maquininha, pode selar na maquininha, tá? Vou unir aqui as duas pontas. E aí eu vou dobrar no meio. Assim. E vou marcar a parte de dentro com o alfinete. Tá? E a parte de fora também. Tá? Dessa forma. E agora eu vou unir as duas partes, ó. Tá? Meio com meio. E junto com o alfinete, tá? Ficando dessa forma. Essa parte, a mais clara, na hora de eu dobrar, ela tem que ficar aqui pro lado de dentro, tá? Ó. E aí eu vou transpassar aqui, ó. Olhem bem a parte rosa. Vou transpassar mais ou menos... Um centímetro, tá? E vou marcar aqui o meio disso. Tá? Aí eu venho com essa parte e vou juntar aqui, ó. Alfinete com o alfinete, tá? Um centímetro. Unindo assim. E além disso tudo, eu vou pegar dois bicos de pato e vou prender aqui, ó, no cantinho. E aqui, nesse outro cantinho. Tá? Ficando dessa forma. Eu vou pegar... Opa! Minha agulha errada. Eu vou pegar a linha e a agulha. Tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar, ó. Meio que dobrar no meio essas partes aqui, ó. Vou soltar um aqui, ó. Vou meio que fazer o meio assim, ó. Tá vendo, ó? Desse jeito. Aí eu venho aqui... Opa! Escapou! O meio. Eu venho aqui e coloco já a agulha, ó. Desencaixa essa parte aqui, ó. E só na parte rosa, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos, tá? Formando aqui um lacinho. Tá? E daí eu vou e volto passando várias vezes aqui, ó, nesse pontinho. E dou o meu nozinho aqui em trás, ó. Tá? Vou rodar o outro nozinho. Ai, ó. Não deixou o meu novinho aqui. Ó. Tá? Cortei. E aí ficou dessa forma, ó. Tá? E aí aqui, ó. Eu volto. E seguro com o beco de pato novamente, tá? E agora aqui de novo. Eu vou soltar o beco de pato. E vou juntar aqui, ó. Assim. Formando aqui um meinho, tá? E faço seis pontinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Esqueci de dar um nó. Dá um nozinho na ponta, tá? Ó. E antes de tirar da agulha mesmo, ó. Já junta aqui. Um pontinho. E vou, volta. Uma. Dois. E três. Viro assim aqui pra trás, ó. E dou um nozinho aqui atrás, ó. Um. E... Dois. Opa. E dois. Dá mesmo aqui, que eu acho que eles... Pronto. E corto o... Fiozinho. Tá? Volto aqui, ó. E prego o beco de pato novamente. Tá? Daí, aqui, ó. Eu tiro o beco de pato e vou fazer dez pontinhos. Um. Dois. Dez. Oito pontinhos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontinhos, ó. Ficando assim. E tudo nozinho. Pronto. Pronto. ele ficou dessa forma ficaram as duas partes exatamente iguais e agora eu vou colar uma aqui na outra uma aqui na outra e vou esperar secar um pouco tá aí já venho pra gente fazer o restante aí aqui é para fazer o acabamento dos lacinhos tá ó vou passar cola quente cortei a fita número 2 no meio tá e aí é só colar a fitinha aqui ó tá coladinho e aí a gente vai fazer a base que eu cortei o spike de 14 centímetros 14 centímetros dois do cremezinha e um do rosa tá colar o bico de porta aqui atrás esperar um pouquinho e aí eu vou colar esse aqui ó de pérola aqui no laço tá deixa eu medir aqui como que eu vou pôr vou cortar deixa eu gostar de deixar meio prontinho ó vou passar cola quente aqui ó e aí deixa coladinho aqui essa parte tá bom aí aqui eu vou cortar e aí eu vou passar cola quente silicone aqui e o quinto pio nesse momento E vou deixar assim Secando Bom O laço ficou assim Vamos organizar ele Ficou um laço muito fofinho Tá? É só dar uma ajeitadinha nele Pra ele ficar bonitinho Pode estar colando o pé Ou aqui também Pode estar bordando, tá? Mas eu deixei ele assim Aí ele ficou desse jeito Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o joinha Compartilhe pra ajudar na divulgação do canal E até o próximo vídeo